Feliz dia mundial da língua portuguesa, falantes de língua portuguesa, em todo o mundo, 250 milhões de países em todo o mundo, e no Timor-Leste, orgulho boa tida, e também tem a língua oficial. A gente tem a língua portuguesa, e a língua é a quinta língua mais falada em todo o mundo, e também não é importante ter pessoas, ler a Rússia na história, ter um ensame que nem a Torre, nessa língua internacional, a Lorn Mundial da Né, também, em 2008, e encontro ministros da cultura da Cplp em Né, nem bem que decidem a língua portuguesa, nessa língua internacional na cultura da Cplp. Depois, progresso da Torre Tiantina, em 2019, falantes de língua portuguesa, conseguem tocar por volta de 250 milhões de falantes. Então, ministros da cultura da Cplp propõem, para a Unesco, a Tubele Foti, que oficializa a língua portuguesa, nessa língua oficial, desculpa, nessa língua mundial. E a aprovação é de 5 de maio, também, que ainda celebra esse dia mundial da língua portuguesa. Lorn Mundial Língua Portuguesa oficializa a Rússia Unesco, e a loram Ruanulores em Lima, Fulano Novembro, Tinancoto, no Iê Timor-Leste, o Parlamento Nacional, a loram voto e congratulação pela deliberação da Unesco Né, e a loram sanulou o Fulano febrero, né? Octaviano Gomes, Jacinto Fuka, Zémen.